Saúde, alimentação saudável. Sabia que as vendas de hortifruti cresceram mais de 200% durante a pandemia? E isso somente nos pedidos pela internet, viu? É um comércio que movimenta cerca de 12 milhões de reais em todo o Brasil. Saem ganhando o consumidor pela praticidade, opções de compra, quem revende, porque gera emprego, renda, e os próprios produtores rurais, que garantem a venda da colheita. E mesmo quando tudo passar, provavelmente esse seja um negócio que se mantenha em alta. Vamos ver na reportagem. Todas as quintas-feiras, Liliane recebe em casa uma caixa como essa, com frutas, verduras, legumes e ovos. A professora aderiu à entrega de hortifruti há cerca de quatro meses. Conheceu o serviço pela internet. O maior benefício que nós vimos foi ter que usar os alimentos que vieram ali escolhidos, porque a gente faz uma triagem, é escolhido alguns alimentos que eu não recebo, que eu não gostaria de receber, e é sempre uma surpresa. A gente sempre fica na expectativa de o que vai vir na caixa da quinta-feira. A cada semana, os itens da sexta variam. A diversidade de produtos mudou a rotina da família. Além de consumir mais alimentos saudáveis, todos passaram a comer o que antes não fazia parte do cardápio. Comer aquele alimento que eu não estou acostumada. Porque se eu vou lá na verdureira, eu vou comprar apenas aquilo que eu já estou acostumada e aquilo que eu gosto. A pandemia aumentou a procura por esse tipo de delivery. Esta empresa de Joinville, que iniciou as atividades há dois anos, com menos de 600 assinantes, hoje tem mais de 1.200 clientes. O maior crescimento ocorreu entre março e novembro de 2020. Para atender a demanda, o número de funcionários também aumentou. No começo eram cinco, e agora são 11. E com a pandemia, além da comodidade, veio a necessidade. A gente já atendia muitas pessoas idosas, pessoas de mais idade, que não têm o hábito de sair tanto de casa, ou ter o trabalho de sair. E com a pandemia, isso mais que dobrou. A gente teve uma alta demanda, mas dentro disso a gente conseguiu viabilizar para atender essa alta demanda. O cliente assina pela internet, escolhe os itens que gostaria de receber e aqueles que não costuma consumir. As entregas são feitas em todos os bairros de Joinville, conforme um cronograma. Por dia, são montadas cerca de 300 caixas. São 5 mil entregas realizadas por mês, o que representa mais de 35 toneladas de hortifruti. A gente monta toda semana um combo com frutas e verduras da estação, ela acaba consumindo coisas diferentes também. E toda semana, faça chuva ou sol, o box de frutas dela chega lá e ela tem que consumir para não desperdiçar. E isso acaba, querendo ou não, trazendo uma alimentação saudável para toda a família. Segundo uma pesquisa nacional, no Brasil, o setor de frutas, verduras e legumes cresceu 20% durante a pandemia. A pesquisa também mostra que muitos clientes passaram a pedir os itens pela internet. O volume de venda de hortifruti em e-commerce cresceu 240% só no início da pandemia, movimentando cerca de 12 milhões de reais. Isso também tem beneficiado produtores rurais. Jeremias é agricultor em Guaramirim e planta abobrinhas e vagem. Ele explica que os produtos tiveram mais saída e o preço valorizou. Cultiva hoje uma lavoura boa, mas pena que o tempo, às vezes, não ajuda. Mas hoje, nesse momento, é abobrinha que eu tenho aqui. Onde eu corto aqui, daí eu já vou e entrego nas verdureiras em Joinville. Nossa, é excelente para vender. Muito boa saída mesmo. Olha a rede de benefício que traz, desde quem está lá no prato, literalmente, consumindo, até quem está fornecendo. E o quanto de consumo, 200% nessa relação via celular, facilitou muito, né? Se você aí, ó, é para ficar em casa, mas o hábito passou também a se tornar o quê? Comodidade. É fácil, porque chega aquela caixa na sua casa com as frutas, com as verduras selecionadas e essa seleção, ela já acontece certinho. Tem pessoas que, por exemplo, não sabem ver quando um melão está maduro, quando um abacate está maduro. O pessoal já faz a seleção certinha. É a estação do que está ali em destaque. É o que vai chegar em casa, aquela fruta, aquela verdura da estação. E você coloca na sua vida uma dieta muito mais saudável. E é legal que tem muitas dessas entregas, que, por exemplo, ah, mas aí vai ter a taxa. Dependendo de certo valor, dependendo da forma com que você negocia ali, não tem taxa de entrega. Tudo para facilitar, para realmente, desde quem está produzindo até quem vai ter no seu prato final, um benefício para todos. Muito, muito legal mesmo. Se a pandemia trouxe, entre tantos outros hábitos novos na nossa vida, está aí mais um. Aquela sacolinha da feira está ficando o quê? Aquela caixa que já chega direto na sua casa e no seu apartamento.